E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, agora o pack de armas Blue Line Que são as armas, que significa linhas azuis, vamos dizer, são no total 7 armas que você pode estar adicionando aí no seu pack de armas Você pode montar à vontade, adicionando no seu GTA San Andreas, no arquivo GTA 3.mg E começando aqui pela Knife Fekul, que é uma arma, o cabo dela que tem um efeito azul, que combina com o pack de armas A estrutura 3D dela é muito boa, a textura também HD, deixa eu tentar demonstrar de perto para vocês verem O design está bom, a estrutura do cabo está redondinha, os reflexos que são meio quadriculados, mas a estrutura é bem redondinha Você pode estar utilizando essa faca Knife Fekul, que vem com um pack Temos também a nova Desert Eagle, que também está show de bola Ela por inteiro é um azul, bem forte até Está bem legal, esse azul é bem diferenciado Olha só os reflexos interagindo aqui na base do azul, a textura em HD Os detalhes também, os detalhes em grafite da arma, na textura original Estrutura 3D, olha só que bacana Está bem legal também, o gatilho puxado Show de bola Vamos ter também uma nova Chrome Gun, olha só o detalhe da arma aqui, que é a marca registrada aí do Blue Lines Que são esses triângulos aqui na base Para vocês que estão reparando uma textura diferenciada Isso aqui é fibra de carbono Textura aqui Se não for fibra de carbono, parece muito Vamos chegar bem mais perto para visualizar É uns quadradinhos na verdade, né? Mas parece fibra de carbono Está muito show, mano, olha Show de bola, né? Dá para enganar de boa Deve ser só uns quadradinhos mesmo, mas olha, parece Muito bacana, a textura está muito boa também Da arma, tem um detalhezinho aqui Nela, em risco Dos dois lados a mesma coisa O azul acende mais à noite, né? O detalhe azul Temos também a MP5, que é a SMG Olha aí, é textura realizada em HD O detalhe da linha azul também, ó Da marca da arma, ó Bem aqui na lateral, ó Tem um cabo aqui dela que é azul, refletivo E aqui na arma vem um tipo de um raiozinho aqui Uma lista azul também, ó Que é uns pequenos detalhes, né? Que deixa a arma bem legal, ó Estrutura 3D muito boa Textura em HD Tem um detalhe aqui no gatilho azul também Que vai deixar bem legal Vamos ter também uma M4 Uma M4 também Com detalhes também do Das linhas azul aqui, ó E os dois triângulos Textura em HD Você enxerga os nomes direitinho aí Rekkencock aí Made in Germania Que é a fabricação da arma O pente dela, o detalhe Faixa azul Muito show, ó Estrutura 3D muito boa também Textura, tudo O outro lado da arma Também no mesmo esquema Numeração Dá pra ver tudo, ó Tudo em HD Vamos ter também a Sniper Olha que louco essa Sniper Olha a estrutura da Sniper, ó Olha esse telescópio que show de bola A lente do telescópio Olha como está bem realístico Parece uma lente de câmera De filmagem, ó Deixa eu tentar mostrar aqui De perto sem o reflexo Aqui dá pra ver melhor Olha só essa lente, olha Que show de bola Esse telescópio aqui é um dos mais loucos Que eu já vi nessas Sniper, mano Os detalhes da linha azul na arma Gatilho Olha os reflexos Olha os reflexos A estrutura 3D O cabo aqui da arma também Tem o mesmo esquema Da Chromegun Deixa eu ver, ó Parece ser um tecido Na verdade deve ser um tecido Acho que era pra imitar um tecido mesmo, ó Olha os parafusos aqui, ó Aqui os parafusos e o chave em Alien Tá muito louco Esse telescópio aqui Também a textura em HD Olha só os detalhes Tudo, ó Muito show Muito show Dos dois lados da arma A mira também Vai vir E pra finalizar Que eu não posso esquecer A escopeta, né Que eu demonstrei É a Chromegun A de combate Que não pode faltar Olha aqui a escopeta de combate Também, ó Também no esquema Os dois triângulos Show de bola Olha só Que louco a arma E é isso aí, galera Quem quiser esse Pack de armas Blue Line Quiser montando aí no seu GTA Um pack novo, ó Pode estar utilizando essas armas aqui Beleza? Estão muito boas, ó A textura dela, ó Show de bola Os dois lados, ó Beleza? Então, galera Então, fui!